O que é o Senhor, irmãos? Olha, vou mandar uma mensagem pra você, que eu senti da parte de Deus. Que as vezes, você reclama das coisas, né? E esquece que a gente tá com saúde e já tem que glorificar a Deus. A mensagem é o seguinte, que a palavra de Deus, ela diz, que tudo aquilo que te oprime, você sai, todas as coisas farsas, você sai delas. Então, uma coisa eu atesto a você, que segundo a Bíblia, ela diz, que você vai sair de tudo que te aflige. Você vai sair da opressão, você vai sair da depressão, você vai sair da má situação, você vai sair da perseguição, você vai sair da indecisão. Se você crer na Bíblia, você vai sair da tristeza, você vai sair da agonia, você vai sair da insônia. Você vai sair dos remédios, você vai sair da doença, você vai sair das dívidas, você vai sair da escravidão. Porque na Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 20, a Bíblia diz que Ana saiu da infertilidade. Ela teve seu filho Samuel, que foi um dos grandes profetas da palavra de Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 12, Davi saiu da unão de Mato, ele foi ungido pelo profeta Samuel, venceu o gigante e se tornou rei de Israel. Em Esther, no capítulo 6, verso 11, Mardukiel saiu da humilhação. Ele era humilhado por Amã, mas ele foi exaltado, ele foi honrado pelo rei Xerxes, porque ele temia a Deus. Em Jonas, no capítulo 2, no verso 10, Jonas saiu do ventre do peixe. Ele pregou para uma grande multidão e toda a cidade de Níneve adorou e converteu-se a Deus. Em Juízes, capítulo 6, Gideão e mais 300 homens saíram do esconderijo. Eles foram ousados por Deus e venceram a grande batalha. Em Gênesis, capítulo 17, José saiu do fundo do poço para treinar a sua trajetória vitoriosa. Em Gênesis, capítulo 40, José saiu da prisão e ele revelou sonhos de faraó e se tornou governador do Egito. E assim é o crente que serve a Deus. Para ele não tem o peixe, não tem o difícil. O crente é como uma festa, como já disse dizer, e quanto mais para trás te puxa, mais para frente você vai. Seja qual for a situação, quanto mais te puxa, mais você vai para frente. Só que quando você for para frente, você não esquece de compartilhar a paz, a alegria com os demais. E uma frase que diz que a aurora boreal, ela não brilha para si própria. As águas não bebem, os rios não bebem suas próprias águas e as árvores não comem seu próprio frio. As flores não exalam o perfume para si próprias. Então compartilhe, compartilhe a paz, compartilhe o amor. Mas você diz, eu não tenho motivação para fazer isso, para servir a Deus. Mas a Bíblia diz, você não precisa de motivação não. Você tem que ter compromisso com Deus. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Se você ter compromisso com Ele, o Espírito Santo te dará a motivação que você precisa. Então compartilhe a paz, compartilhe o sorriso, compartilhe a alegria. Compartilhe tudo isso que você nascesse abençoado. Eu declaro a sua vitória hoje em nome de Jesus. Você se dá a vitória hoje em nome de Jesus. E vamos para a obra. E vamos para a obra.